Música Não vai ser nova, só vim essa peca, que gosta de putaria Não vai ser nova, só vim essa peca, que gosta de putaria Essa é mais uma do Mike, me dois pras novinha Que representa porta a porta, miricenta, porta a porta Miricenta, porta a porta, miricenta, show Na ponta quarenta, porta a porta, miricenta, porta a porta, miricenta Porta a porta, miricenta, show Na ponta quarenta Essa novinha é safada dançando, ela me estiga Senta na ponta quarenta, sarra no pente de trinta Senta na ponta quarenta, sarra no pente de trinta Vistou os maloca com o uísque e a peça na cinta Senta na ponta quarenta, sarra no pente de trinta Senta na ponta quarenta, sarra no pente de trinta Cê é putaria criminosa, as piranha tá sem postura Senta, sua filha é da puta 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 Os menores da favela tá bom pra quem te viatura Senta, sua filha é da puta Senta, sua filha é da puta Senta, sua filha é da puta Que gosta de putaria Não vai ser não pra as novinhas a peca Que gosta de putaria Essa é mais uma do Mike, me dois pras novinha Que representa porta a porta Miri senta, porta a porta Miri senta, porta a porta Miri senta, chota Na ponta quarenta, aponta a ponta Miri senta, porta a porta Miri senta, porta a porta Miri senta, chota Essa novinha, essa fada dançando Ela me estiga Senta na ponta quarenta Sarra no pente de trinta Senta na ponta quarenta Sarra no pente de trinta Vistou os balonca com o uísque E a pensa na cinta Senta na ponta quarenta Sarra no pente de trinta Senta na ponta quarenta Sarra no pente de trinta Isso é putaria, criminosa As piranha tá sem postura Senta, sua filha é da puta Sarra, sua filha é da puta Senta, sua filha é da puta Sarra, sua filha é da puta Os menor da favela tá Bom breque de viatura Sarra, sua filha é da puta 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 BGMJ, putaria pega Diretamente lá de Nova York